Olha, servidores do judiciário montaram um telão no centro de Aracaju para mostrar os salários de juízes e desembargadores. O ato é parte da campanha salarial intitulada A Casa da Justiça tem telhado de vidro. A intenção é chamar a atenção das pessoas para as diferenças dos vencimentos dentro do Tribunal de Justiça de Sergipe. Um telão foi montado no centro da cidade com números cedidos pelo Portal da Transparência a respeito de salários e benefícios recebidos por juízes e desembargadores. O ato, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado de Sergipe, é intitulado como A Casa da Justiça tem teto de vidro e deixou muita gente impressionada. Será que um juiz não pode pagar só a moradia? Tem que ter auxílio de moradia, auxílio parietal, auxílio isso e aquilo. É vergonhoso para o nosso país. A gente vive uma situação de defasagem salarial, condições de trabalho precárias também e a gente vê trabalhadores recebendo um salário tão alto, tão distante da realidade brasileira, que convive com tantas desigualdades sociais, realmente é injusto. A tela mostrou o teto constitucional de 33 mil e 763 reais, mas além do salário, os juízes recebem benefícios como auxílio moradia de 4 mil reais e uma parcela autônoma de equidade, que anualmente chega a 20 milhões. Idenizações e benefícios que os juízes e desembargadores recebem fazem com que esse teto seja extrapolado e aí a gente vê pagamentos acima dos 33, pagamentos de 40 mil, 50 mil e esse ano nós tivemos pagamento que inclusive passou dos 300 mil reais. O objetivo do sindicato a mostrar os números é chamar a atenção para a desigualdade salarial dentro do judiciário. Atualmente o peso dos trabalhadores de nível técnico é de 2 mil e 800 reais, mas as perdas salariais chegam a 8,36%. Recentemente o Tribunal de Justiça recebeu mais um prêmio, um selo de diamante, que diz respeito ao serviço prestado pelo Judiciário do Estado de Sergipe, em boa medida pelos seus servidores. Então, se nós prestamos um bom serviço à população e se a gente tem esse direito, o que a gente está reivindicando é apenas que esse direito seja garantido pelo Poder Judiciário.